E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários. Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui na K-Master. Galera, grotei aqui em Brusque, tá bom? Tava lá em Bombinhas. E aí a minha mãe e minha irmã vieram fazer umas contas aqui em Brusque e eu vim aqui, onde tudo começou, beleza? A gente jogou aqui a primeira vez na máquina gigante, só que não tem máquina gigante mais aqui. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui nessa máquina onde a gente já pegou um prêmio também, que foi um Airpods da Apple, nesse buraco aqui, ó. Vou tentar, hein? Será que tá liberado aqui de novo? Só vamos. E tem, ó, um iPhone 12. Só vapo atrás de vapo, galera. Então já revente o botão de like, eu quero chuva de likes. E a meta pra esse vídeo, pra gente pegar um iPhone 12 hoje, é de mil likes. Eu sei que vocês conseguem porque vocês são topers. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 inscritos. Sim, meu pão! Estamos numa 400 mil graças a vocês, que são os meus topers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários as hashtags do top, porque eu vou deixar um coração, beleza? E, ó, minha mãe que tá aqui comigo hoje, vem, mãe. Ai, minha mãe quer se arrumar pra aparecer. Minha mãe que tá aqui, e minha mãe, vocês sabem que ela dá sorte. Então vai sair o iPhone 12, família. Vai sair o iPhone 12, você é vapo, então só bora. Então, ó, galera, tá? Pra ver se eu joguei aqui, eu peguei nesse buraco aqui, ó. Onde tá a JBL. Então temos duas JBL e dois fones aqui embaixo. Aqui nessa segunda-feira tá lotado ainda, ninguém pegou nada. Então pode ser que a gente pegue alguma coisa aqui também. E aqui, ó, só a iPhone-izada. Só a iPhone-izada. iPhone 11, iPhone 12 e iPhone X. Então bora, galera, bora. Vai, Cacá. Pra jogar aqui, eu tenho que virar o meu boné, hein, velho? Então vai. Tem que enfiar a minha cara aqui, entendeu? É, Cacá. Gente, ó, primeiro iPhone 12, né? Claro, né? É de lei. Primeira iPhone-izada. Não, todo mundo tenta nele, tá até gasto ali o negócio. Ah, é? Subiu. Subiu. Subiu, não dá, não dá. Qual do meio que vocês querem que eu vou? Vai no... A 20? A 20. Ou a 50? E aí, Carol? A 50. A 50? Então, hein, mãe. Então vai, Cacá. Cacá. Vou ter que ver melhor se tem que ir pro outro lado, mãe. Subiu, subiu. Subiu também. Do de baixo agora, hein? Vai na JB. O fone, o fone. Vou tentar essa JB ali de cá, primeiro. Aí. Subiu também. Tá tudo subindo. Quando sobe é porque não tá, né? É, quando sobe é porque não tá, gente. Esse aqui eu não deixei subir, tá? Tá. Subiu também. Nossa, gente. Vai na JB ali, lá. Na outra. Vou tentar nesse aqui. Pera aí, ó. Tá. Tô testando tudo. É. Cacá testando. Mano, tá. Esse tá, galera. Gente, e o pior é que eu acho que eu nem peguei. Mentira, mãe. Esse tá, galera. Pega agora, mãe. Vai, Cacá. Vai, Cacá. O que é isso, galera? Vai, vai. Vai, vai. Tensão, senhores. O que é isso, papo? O que é isso, papo? Oi, Cacá. Tô a barba atrás de barba. O que é isso? O que você falou? Não, e travou a máquina pra galera. Olha lá. A gente sempre trava a máquina, é real? Pegou. Pegou, galera. Pegou. Tá me entendendo? Vocês viram bem na página. Aqui, minha mãe não mostrou, mas, ó. Minha mãe tá acabando, galera. Quando ela bateu quase entrando, eu falei, isso tá. É assim que vocês têm que ver, entendeu? Ah, não, deixa eu respirar, gente. Ela jogou. Aí, ó. E travou mesmo, ó lá. E, Cacá, você quebrou a máquina. Quebrei, ó. Tá escrito aqui, door open file. E isso significa? Da porta falhou. E tinha mais dinheiro, hein? Tinha, acho que mais uma jogada. Como é isso, gente? Não, passei. Valeu. Eu quero pegar a Jaca Belli, mãe. Pode pegar a Jaca Belli. E agora? Sempre que eu venho aqui, eu pego, gente. Sim, tô vendo. A gente pode desligar a máquina. Será que eu sei? Então desligo. Não voltou. Voltou. Calma, tem que sair daqui. Olha, não tá saindo, né? Ai, gente. Vamos ver. M1. Essa máquina não sabe o que vai acontecer. Ai, gente. Só conta essas coisas comigo também, né? Já aconteceu com vocês? Deixa nos comentários. Vamos mandar mensagem, mãe? Vamos mandar mensagem. Já mandei mensagem. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, vamos jogar aqui. O que você acha, mãe? O que você acha? Só pra gente ver aí o que vai acontecer. Ah, vamos ver. Eu nunca joguei nessa máquina aqui agora. Chama Fun House, tá? Nunca joguei. Vamos ver como é que é. Fun. Fun House. Fun. A minha mãe é a melhor pessoa, gente. Vai, jovem. Eu? Vai, vai, vai. Você quer ver como é que vai acontecer? Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai nesse cinza, você acha? Você quer ir nesse? Não, no cinza. Vai. Vai mais pra frente. Aí? Acho que é. Espera, espera. De novo. Boa demais. Boa demais. Hum, encaixou. Encaixou. Vai de novo. Quase, né? Vamos, vamos, vamos. Ai, não vem mais, ó. Não, mas é aí. É? Não sei. Um pouco mais pra direita. Nossa, meu dedo da direita é feio. Pode? Vai. Dá uma tap, dá uma tap. Nossa, me encaixou. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quase dois. Gente do céu. Vamos lá? Vai, vai, vai. Fala, fala. Cinza primeira. É. Nossa, mãe. Não sei se foi muito bom. Meu Deus, mentira. A última sua, hein, mãe? A última. Ah, Cacá. Mãe, pensa bem. Pensa bem. Você é boa. Você é boa. Ah, você é tirada. Mentirada. Agora mestre cuca de vestir. Mentir cuca. Vem cá. Vou mexer em cima. Então vai. Nossa, você viu esse tranco, mãe? É? Pensa seu traco, o negócio, gente. Que que é isso? Pelo menos se fosse o tranco pra cá, né, mãe? É, só tinha caído lá no acrílico lá. Nossa, tá difícil agora. Não tá não, mãe? Eu acho que não. Vai, meu filho. Você fica ruim de cá, até de... Ai, estranho isso, hein. Ai, gente, que máquina é essa? Tá com a ideia que ela é top, mas não é não. Top é você. Esse bichinho já virou de kit lado, já. Ai, pegou no outro. Ai, pegou no outro. Vai lá no azulzão lá. Não, mãe. Nada. Nossa. Mãe, vamos tudo a nada. Será que chega, mãe? Chega a nada. Não chega, né? Chega a nada. Tenta esses coelhos aqui de novo, mãe. Tá. Nossa, puxou tudo lá isso agora. Sozinho? Jesus, gente. A produção tá doida, Fih. Viu, agora sim, não é mentira, gente. Nem encaixou. Então, galera, esse foi o BIS. Peço que tenham gostado. Brusque é só vapo atrás de vapo. Entregamos e travamos a máquina. Primeira vez em trazer a máquina aqui. Geralmente só travava lá em São Paulo. Ou em BH, né? Mas, enfim, travamos a máquina. Já mandei mensagem lá e depois eu vou atualizando vocês lá pelo meu Instagram. Então já vai lá me seguir pra saber o que aconteceu depois dessa treta aqui da K-Master, beleza? Pegamos esse aqui pelo menos, tá bom? Pelo menos. Eu queria ainda tentar nessa Jota Bela aqui que a gente não tentou. Hein, mãe? Pode ser que tava liberado também. Deixa o likezão top se vocês gostaram do vídeo. Fazia muito tempo que não tinha vídeo de K-Master ganhando realmente, né? Porque, assim, havia tempo que eu não achava uma K-Master. Eu achei uma na estrada, mas não peguei. Tava R$2,00 aqui, tava R$5,00. Eu falei pra vocês, galera. Quando tá R$2,00 é mais difícil sair. Quando tá R$5,00, pode tentar, tá bom? E também se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você já conhece pra gente chegar rapidinho a quase R$100,00, R$500,00, R$700,00 até R$1,000,00 de vídeos, beleza? E é isso, galera. Um beijão. Fui! Fui! Tchau, tchau.